Ontem à tarde, passado um pouco das 14 horas, Alcine Rodrigues da Rosa, de 47 anos, manuseava uma lona em cima deste granelheiro na comunidade de São Pedro. Eu vi que ele estava em cima do chupim lá, estava lá catando um pouco de soja, eu vim para cá e ele estava em cima arrumando a lona. De repente, escutei um barulho e vi o trator desandando para a estrada para baixo, ele subiu o baranque ali, desceu, subiu no outro baranque, e não vi ele subir correndo, ele estava ali no chão caído. De acordo com os demais trabalhadores, após o acidente, Alcine ficou alguns instantes desacordado. Encontramos o Alcine aqui no chão, caído, e a máquina parou logo para baixo. Então ele estava desacordado no momento que nós chegamos aqui, mas logo, não deu cinco minutinhos, ele já acordou e estava consciente, conversando com nós. Aí não nos preocupamos muito. Mesmo assim, claro, ligamos para o SAMU. O local de onde aconteceu este acidente fica aproximadamente 20 quilômetros do centro de Pato Braco. O SAMU atendeu esta ocorrência.